Bom gente, aqui na Pop, na Turbodrome, tem uma carga de roupas que eu vou lavar lá na LAC 17 Vou começar mostrando os jeans Esse daqui é aquele de sempre, tem sujeira, mas não aparece, mas também limpa Esse daqui tem sujeira, ó Antes de colocar na máquina, eu vou virar ele do avesso Pra ele não soltar muita tinta e também não danificar, né? Porque jeans dessa parte da frente, ele é tingido Essas manchas aqui Nossa, esse meu aqui, eu tava mexendo calucho, olha só, gente Com short jeans, claro Isso que dá Mas não tem problema, eu tenho máquina, eu tenho sabão, tem água Tem energia De jeans é só isso, daqui a pouco eu viro eles do avesso De roupa normal, é tudo normal Roupa colorida Deixa eu achar a camisa que eu tava bujando com aquele short ali Ontem Também tá preta, essa aqui, ó E essa daqui que eu não sei o que tava fazendo lá no barracão E eu já usei ela como pano pra limpar a mão Bom, gente Vem pra frente Caraca, cadê você? Prendedor Hoje eu vou tá utilizando o tira manchas turbo Que ele já vem do clinchado E talvez é um nível médio mesmo Calça jeans Minha camisa Tem mais roupa lá dentro, eu vou lá pegar É, gente Vai ser no nível médio mesmo Ou ela vai lavar como ímpeler Como Com bastante água Tanto faz Mas ela lava Eu vou tá abastecendo o dispenser Como lavagem perfeita líquida Eu não sei se eu uso Comfort por cuidado Se eu não sei se dá uma liberdade Deixa eu dar uma cheirada no clube Se eu não sei se eu não uso o down de liberdade Eu acho que eu vou usar ele Só pra sair a água Bom, vou colocar então o sabão Ó Ó, uma lavagem perfeita líquida Vou derramando Porque essa garrafa de 5 litros Ela é grande E é pesada Desconfortável E o down E o down E a minha também Só pra ver Depois do final Vamos aguardar Ela encher da água E a minha também Essa garrafa de 5 litros E a minha também É muita coisa Um pouquinho mais de sabão Essas roupas estão bem sujas Elas pedem sabão, olha a cor da água Olha a minha camisa que estava podre de sujeira Meu short jeans aqui claro também Vamos ver como eles vão se sair Está no nível médio O programa tira manchas Tem muita força É só normal Se fosse só as roupas do dia a dia mesmo Também daria para lavar muito bem assim E lava mesmo Sem brincadeira Está sem um turbo E agora está com turbo E agora está com turbo E agora está com turbo Um milhão até agora 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 Parou para o molho Um milhão até agora Um milhão até agora Um milhão até agora Tchau, tchau. 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 A roupa soltando linha. Tchau. 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 Molha maciante. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu acho que eu peguei bem no finalzinho dessa centrifugação. Tchau. 20 segundos finais, como se fosse a LTA-15 no 1000 RPM. Tchau. E aí Tchau. 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 Essa bunda Limpinho A frontal Eu acho que eu acabei com o meu short Tá limpo, só que ficou manchado Como que eu vou lavar isso, gente? Eu acho que não é nem óleo É o spray que eu passo O spray desengripante Depois eu vejo Mas enfim, eu acho que não vai sair Mesmo eu lavando na brutalidade da Panasonic Não sai Na luxo mesmo Não vai sair isso daí Eu manchei meu short Cadê a calça do meu pai? A calça do meu pai vai ter limpado Ó Algo deu errado Embolou aqui um pouco Por causa que eu lavei tudo junto Esses shorts meu Que cordão Nunca aconteceu isso, gente Primeira vez Deixa eu puxar aqui Ah Só tá um maranhado Não tá embolado, não Hum, soltou Olha lá Que já tá aguardando pra fazer Piii Ai, que calça pesada Limpinha Desligou Bom, gente É isso Agora então vai lá Pra minha secadora Brastempo inteligente Até a próxima Tchau, tchau Fui Deixe seu like Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau